Ao colocar 12 litros de combustível em um caminhão, o motorista observou que o marcador, que antes indicava 2 nonos do tanque, passou a indicar 1 quarto do tanque. Então, de 2 nonos foi para 1 quarto. Quem é maior? 1 quarto, né? Porque ele estava aqui, foi para 1 quarto. Eu botei mais, aumentou, já tenho essa ideia, né? Então, ao colocar... e quanto ele colocou? 12 litros. Nesse caso, a capacidade total do tanque é D, que é a capacidade total. E você vai virar para mim e vai falar, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Jesus, me salva. Olha só, galera. Essa quantidade de 12 litros, ele quer o total. Essa quantidade de 12 litros é dada pela diferença, pelo que aumentou. Por quê? Pensa comigo, pensa comigo você. Estava em 2 nonos. Eu coloquei 12 litros e foi para 1 quarto. Ou seja, a diferença entre esses dois é igual a 12. Então, você vai fazer o quê? 1 quarto menos 2 nonos, isso vai ser igual a 12. Correto ou não? Vou achar qual a fração que 12 representa. Tudo bem? Nesse total. Deixa eu lhe botei aí. Pô, Renato, eu não entendi. Explica de novo. Claro, você colocou 12 litros e foi de 2 nonos para 1 quarto. Ou seja, a diferença entre eles foi 12. Correto? Porque é isso que vai dar, porque aumentou. Como é que a gente faz essa conta aqui? Não precisa tirar o MMC, não precisa sofrer. Tem um macetinho. Como é que é o macetinho? Você vai multiplicar os de baixo. 4 vezes 9 dá quanto? 36. E vai multiplicar aqui, cruzado. 9 vezes 1 é 9. 4 vezes 2 é 8. 9 menos 8 é 1 sobre 36. Então, 1,36 avos é igual a 12. Gente, toda vez que você tiver uma fração igual a um valor, para achar o total, é só você botar x embaixo e multiplicar cruzado. Morreu. Aí vem o total. Como é que é, Renato? Sempre que você tiver uma fração igual a um valor, você coloca x embaixo, que é o total, já, e multiplica cruzado. Vai dar a resposta. Tudo bem? Sempre? Sempre. E aí já dá a capacidade total. Olha o que faço. 1 vezes x dá x. 36 vezes 12 dá 432. Então, qual é a resposta correta? Letra E. De escola. Tudo bem?